O saldo mandou para a área, na direção do Leandro Pereira, melhor para o Leandro Souza. E o chute de Riccioli! Gol! Everton Heleno, partiu Everton Heleno, Magrão defendeu, olha a chance, Alex Henrique! E o gol! Gol! Ali para cima do Rafinha, ainda Everton Felipe dentro da grande área, clareou, bateu! Gol! Gol! No pé de Everton Felipe, Rogério pediu, a bola é para ele, Rogério, a chance do terceiro gol, bateu Rogério! Gol! Olhou para a área, para fazer o cruzamento, Diego Souza, Jefferson defendeu! Gol! Está a placa ali, o jogo bateu, bateu bem, olha a cabeçada! E o gol! 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 O que é isso? O Londrina viu o time da casa sair na frente logo aos 3 minutos Quando o Patrick aproveitou o lançamento e tirou do Alain 1x0 o Gurupi Aos 18 minutos após cruzamento de Wellison Safira aproveitou o cruzamento e empatou o jogo Gurupi 1, Londrina 1 Após cobrança de falta do Gurupi na área do Londrina Alain falhou Alain Kardec aproveitou a falha do goleiro Alain E fez 2x1 o Gurupi Que está classificado para a segunda O gol de volta redonda teve a chance para aproveitar Agora é a vez do Cruzeiro com o Alain O que é isso? O time de tantas derrotas massacrantes não segurou a bola de Alemão Que fez o segundo da noite O terceiro gol do São Francisco aos 46 minutos Garantindo a classificação histórica da equipe na Copa do Brasil O Tarsísio nem ficou nervoso Bateu tranquilo, tranquilo No cantinho E parecia que o time do Muricy ainda estava comemorando Dá só uma olhada na bobeira da zaga Aí o Tadeu não perdoou E no bate-rebate a bola sobrou para o Deizinho Que soltou uma bomba Foi o segundo gol do Verdão da Mata E na volta para o segundo tempo O Tarsísio não perdoou Que golaço Bom enfiada de bola O Wellington escapou Tocou o Lucas para fazer Gol Um bom passe para a chegada do Wellington No meio O Lucas vai bater de novo Gol Chance na entrada da área O passe é feito O Lucas girou no cruzamento E o gol Gol Ali o Ângelo Cruzamento é bom Olha o gol Ali a bola enfiada pelo Sordosa Léo por baixo A chance para o gol Olha aí de longe Gol Mas está inteiro Olha o cruzamento A bola perigosa Romarinho ajeitou para fazer Gol O Galo do Norte vai para a pressão Olha o Portelo O levantamento Quem sabe o Sinop Quem sabe o gol Subiu Olha o gol Olha o gol chegando Olha a bola entrando Gol Gol Alessandro Lançou para o meio da área Passou a bola Valdívio Olha a chance Bateu Gol O Alessandro pega aqui do outro lado Levantou Pôs na área Olha o Brenner Ajeitou Gol Contra-ataque Manuel parte velocidade E toca para Joelson Que bate na saída do goleiro Juliano Fazendo 1x0 altos Foi para cima Soube aproveitar E o segundo gol veio Com William Que carimba O passaporte para a próxima fase Da Copa do Brasil Reginaldo Cruzamento na área Bidu Chegou antes A sobra de bola Na chance do gol Mas em bateu Gol Talisson Foi a linha de fundo Cruzou Defendeu Tiago Cardoso Ítalo Gol Boa jogada Sensacional Carlos Alberto Tocou no meio Bateu para o gol O Jonathan Gol Tsunami Zé Antônio Bateu direto Golaço Gol Chegando para o Eleomar Hum Que bolão para o Jonathan Bateu cruzado Toque para o gol Do Lobo Gol Foi cobrado para o Ju Dominou Girou Vai para o lance individual Trouxe para o pé esquerdo Boa bola para o Fagner Cruzamento Rodriguinho Gol Váforo Inscreva Váforo Eva Chegando para o Ju William Potker autorizado, vem para a bola com a perna esquerda, GOOOOOOOL! Trabalhou com o Luca, Potker passa, a Luca tenta, bateu na zaga, sobrou para o Lins, alugou, GOOOOOOOL! Acabou abrindo o placar, Léo mandou para Robinho, que com categoria, marcou para o Dourado, 1 a 0. Que entrou com velocidade na grande área do goleiro rondoniense, que escorregou e ele mandou para o fundo das redes, 2 a 0. Logo aos 5 minutos, Everton e Genivaldo bateram cabeça, Léo Gamalho agradeceu a lambança, Goiás 1 a 0. Mas aí a zaga voltou a bobear, deixou Léo Gamalho sozinho e dessa vez o artilheiro mostrou categoria, do novo entregou o ouro. E mais uma vez o Goiás não perdoou, Carlos Eduardo apareceu livre, teve tempo de driblar Genivaldo e mandar para a rede, 3 a 0 mesmo. Mais um dos visitantes, Pedro Bambu, anote aí, 4 a 0. Diego Neves converteu. Ainda faltavam mais 4 gols para a classificação. E finalmente balançou a rede com Paulinho Macaíba, mas já era tarde demais, 4 a 2, placar final. Leleu cobrou e abriu o placar, 1 a 0 para o Boa. Os acréscimos, quem se deu bem foi o lateral esquerdo, Caio Christian. Ele aproveitou o rebote do goleiro KT, balançou a rede do ex-clube. Nenê não se afoba, vem para o pênalti, perda a canhota, Nenê paradinha! GOOOOOOOL! Nenê, a bola, o Axel e o gol do Vasco! GOOOOOOOL! 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 BERI! Ele vai bem, mas o rebote ficou ali com o David. Pro Cleyton Xavier cria-se a chance e a rede! GOOOOOOOL! Que vai até o dia 12 de outubro. Paulinho outra vez no fundo, rola cruzamento baixo por ali, opa, de rede. Gol! A bola vai passando, tentativa ali do Rafael Grampola. Deu o rebote, o chute cruzado, olha o Grampola. Defendeu o João Vitor. A área de Brasília no Sport TV 2. Toddinho, entra na área, faz a fita, Toddinho de cara com o gol. Tá! Na rede! O Wander Capixaba, olha o escanteio, cobrado, bola fechada, cabeçada! Tá! Na rede! Bola levantada na área e Thiago Marques faz de cabeça. 1x0 Ferroviária. 6 minutos do segundo tempo. Cobrança de lateral, bola na área. Gol do 1x1, que deu a vaga na próxima fase ao Asa. Herda Anne tentou cortar a luz na chegada do Bahia. Gol! Diz. Prende, valoriza. A levantamento, a bola, a bola, a chegada e o rebote. Gol! Tanto pressionar, o sombento abriu o placar aos 22 minutos, em um chute de rara felicidade de Itaqui, que cobrou falta no ângulo. O time paranaense conseguiu o gol de empate no finalzinho e o da classificação com o Renatinho, que livre de marcação, cabeceou. O Gilberto acabou se enrolando, caiu, o Lohan tentou, passa em posição legal, Gilberto por cobertura! Gol! Na frente, Nando ajeitou e Erivel tomando. Mandou para a rede do goleiro Arthur, 1x0. Elivelto cobrou e marcou, gol do empate. Foi chorado, mas foi Rafinha, o homem do gol. Aldax, 1x0 em cima do América. Se mandou o Mansur, apareceu bem a jogada agora por Samuel Xavier, rolou para o meio! Gol! Boa devolução, Rogério, recebeu aqui na direita, fez o cruzamento, Leandro Pereira! Gol! Rebote direto, toca para Durval de cabeça no meio, Everton Felipe, em cima da marcação, voltou para o Leandro Rogério, vai sobrar para o gol! Gol! Rebote é do Boa Vista, Eric Flores preparando, Vitor Faísca, mandou daí! Gol! Contra-ataque do Boa Vista, Eric Flores dá um tapa pela ponta, para o Lucas Rocha, na cara do gol, vai marcar! Gol! Ederson cobrou no canto esquerdo de Jean, e fez Camaleão, 1x0. E de novo, Ederson cobrou, e fez o segundo do Gurupi, lacrando a vitória por 2x0, e a classificação. O Marcel Maier para a cornação, autorizou o árbitro, lá foi ele, correu para a bola, pé direito, bateu! Gol! Girou o corpo, tenta tocar na frente com o Robinho, a bola sobrou com o Sogues, levou para o pé canhoto, bateu! Gol! Também, aí o Diogo Barbosa, me enganou a marcação, entrou, tocou no meio, o toque para o gol! Gol! De novo, com a Rascaeta, tocou para o Thiago Neves, apareceu na área, bateu de canhota, soltou o goleiro, Sobis! Gol! A bola está com o Thiago Neves, ele está descendo pelo lado direito, Sobis está na área, para o Sobis, recebeu, tocou! Gol! Gol! Com o Thiago Neves, Robinho está pela direita, tocou para o Sobis, vai pintar mais um, na frente do goleiro, bateu! Gol! O Cruzeiro se anima de novo, Lucas Silva vai pegar de fora, bateu no travessão, mas as regras de cabeça! Gol! Marion jogou para fora, primeira chance, na quinta cobrança do Muricy, Paulo Sérgio bateu e João Ricardo manteve o time mineiro vivo, mas nas cobranças alternadas, Juninho do América mandou no travessão e o João Paulo fez o gol que eliminou o América. Agora é Ruela na cobertura, Alex ganhou, Alex, entrou na grande área, ficou cara cara, Alex ajeitou, bateu! Gol! Gol! Praticamente no meio do gol, autoriza o juiz, Sornosa no capricho! Gol! Henrique Dourado contra Arnaldo, Dourado com paradinha, bateu o pênalti! Gol! Olha como o Fluminense troca passes com tranquilidade, bola na entrada da área, Júnior Sornosa bateu para o gol! Gol! O Criciúma saiu na frente com o gol de Pitbull e o jogo seguiu 1 a 0 até os 37 do segundo tempo, quando o Willian empatou para o Autos. O torcedor do Criciúma sentiu um pouco de alívio quando o Douglas Moreira fez o segundo do Tigre, aos 43 minutos. Só que no último minuto do jogo, 49 do segundo tempo, Thiaguinho empatou para o Autos. Para aumentar a tensão do torcedor do Criciúma, Alex Alves defendeu a cobrança do Douglas Moreira. Para compensar no segundo pênalti do Autos, Edson segurou o chute de Tavares. Depois todos foram convertendo as cobranças, até que na última batida do time do Piauí, Jeremias mandou para fora. O Brenner entrou, na entrada da área tem o Carlos, o Wendel também vai para a área, Brenner sozinho, é trave, insiste o Brenner na rede, mas está lá dentro. Gol! Aí vira o lançamento, o Carlos se mandou, nada de impedimento, ataque legal do Internacional, o Carlos mano a mano, ele limpa bonito, é a rede! Gol! Wendel também, bola para o Wendel, Charles é a opção, a bola vem para o Charles, é a rede! Gol! Guilherme Batata, Natan, Mazinho, Eric e Thiago Adan. Opa, é a rede! Gol! Torcedor na expectativa, e vem mesmo o Brenner, ele olha para o gol, é a rede! Gol! Do Sampaio Correa, Brenner bota a bola na frente, consegue fazer o passe, Giovani dominou, bateu! Gol! Para a cobrança, Daniel Marros, autorizado o levantamento de zinho para o gol! Frangaço! Gol! Passou o quarto do jogo para a primeira cobrança do time do Brusque, partiu, Beluço, foi devagarzinho, bateu de pé direito e bateu para o gol! Jadson, não tomou muita distância, deu uma paradinha e bateu para fora! No meio do jogo, vai bater de pé esquerdo no centro do gol, Cássio, gol! Precisa fazer o gol de qualquer jeito, bateu de pé direito e bateu para o gol! Parte Eliomar, bateu para o gol! Voltou para o Corinthians e a titular do time bateu de pé esquerdo para o gol! A quarta é do Ricardo Lobo, mais um que bate com o pé direito, para o gol! O Fagner tem que fazer o gol! E feio! É a classificação, parte o João Carlos, pé direito na bola, não trave! O jogo precisa fazer para o Corinthians, para o Brusque, o João precisa perder o pênalti, partiu o João, pé direito, pé esquerdo na bola, para o gol! Alberto perdeu, o Corinthians pode se classificar, partiu o Carlos Alberto, pé direito na bola, para fora! Já está autorizado o Romero, partiu o Romero, bateu de pé direito para o gol! O Diogo Sodré balançou para cima do Ferdinando, bateu para o gol! Gol! Ele falhou! Denilson para o Marquinhos, puxou para a perna direita, bateu, defendeu, largou o goleiro no gol! Gol! Vai para a primeira cobrança com o pé direito, defendeu o Diogo Silva! Concentrado, Rafael Silva também vai com o pé direito, lá dentro, gol! Dutras é autorizado, vem para a bola, pé direito, lá dentro, gol! Capitão do Luberdense, vem para a bola, pé canhoto, lá dentro, gol! Vem para a bola, pé direito, defendeu o Diogo Silva! Adelan, autorizado, partiu o pé direito, defendeu o Kozlinski! Diogo Silva já pegou dois, partiu o zagueirão, alemão para a bola, pé direito, lá dentro, gol! Macena para tentar colocar o Luberdense de novo na frente, pé direito, lá dentro, gol! Parte, para a bola, vem com o pé direito, para fora! O Luberdense está... O Luca bateu no ângulo, um golaço! Só que o time se acomodou, deu espaço, e o Cuiabá chegou! O cruzamento do Hudson, o Robinho cabeceou meio esquisito, só que o chute do Cleverson foi certeiro! A cobrança do pote, que do goleiro quase pegou! O Daxon bateu bem forte para o Cuiabá, deu certo! O Luca tirou do goleiro, o Douglas chutou no meio do gol, o Ravanelli bateu forte! O Robinho respondeu na mesma intensidade! O Ramon deu um gelo na barriga do torcedor da ponte, bola bateu no travessão e entrou! No chute do Richard, o Aranha acertou o campo, mas não pegou a bola! O Matheus Jesus perdeu! O Hudson saiu para o abraço! Cuiabá classificado para a terceira fase da ponte! Ah, vindo uma puta! Vamos lá, senhor! É gol! Cuiabá classificado para a terceira fase da ponte! 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 Mais um giro, trabalha na esquerda para o Henrique Recebeu o Henrique, tentou o cruzamento Agora passou, Thales Gol Wallison Para a bola, pé direito Gol Sai da área o Thales, traz para o pé direito Fez um levantamento para o Guilherme Subiu o Bruno, olha o toque do Wagner Gol Tem levantamento, José Wellison jogando para a área André Lida Gol Fernando Miguel, vai lá Hamilton E vem de novo José Wellison, levantou Olha o toque do Clayton Gol O Bragantino pode diminuir, vem o Vitor para a bola Gol Concentração aí do Fred na cobrança da fada Gol Bola dominada, tenta avançar Ganhou a área, bateu cruzado para a esquerda Olha o gol do Braga Gol O time do Asa Partiu o levantamento do teste, bola na área Gol Autorizado, 48 Vai para a bola, partiu, bateu Gol Gol Tomina a perna direita, levantou a cabeça para o gol Toma e ligou Toma e ligou Dominou na esquerda, pedalou, partiu para cima Azeitou, tentou o cruzamento, toque de cabeça, Lidlou na trave Botou para o gol Gol O Wellington nem pede lá numa alta, ela vem afunilada Acaba o chute do Cícero Pecahoto, para o gol Gol E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Felipe, cruzamento de Everton, Felipe, e Felipe defendeu o chute na trave para o gol, André! O Diego Souza partiu para a bola, Diego Souza a paradinha e o chute de pé direito para deslocar o Felipe, gol! Gol! Bola levantada por Samuel Xavier, a chance do gol! Gol! Preparou, olhou para a área, mandou lá para dentro, tentou o corte do Pedro Botelho, ficou para o Diego Souza! Gol! Botou na ponta, ganhou, ali para a chegada agora do jogador, que é o Breno, pode bater para o gol! Gol! Agora Alex Wan, para trás, pintou a jogada, Marlison marca, 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 marca! Gol! Esquerda, o árbitro, Aldair, com categoria, é importante demais, pé direito, bateu! Tiago Neves jogou lá dentro, toque de cabeça! Manoel, gol! Rafinha, olha que bola na frente para o Apila! Gol! Saiu da bola, deixou para o Tiago Neves, bateu de canhota, o desvio! Gol! Centro do gol de Ias, lá vai o Rafael Sobe, escorreu, bateu! Gol! 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 Vai para a cobrança com o pé esquerdo, o Tiago Neves, com curva para a área, o toque de cabeça! Gol! Tentativa de jogada para o Richarlison, divide o Richarlison, ganhou, bateu, cruzado, o Wellington driblou! Gol! Lançamento para o Andriu, Pitbull pediu, olha o cruzamento, Maranhão! Gol! Léo escapou bem na marcação do Diogo, deu um brilho bonito a jogada do Léo, o cruzamento, um passe na entrada, o chute colocado! Gol! Dourado que é o artilheiro do time na competição, vai para a bola Henrique Dourado, de perna canhota! Gol! Mandou aqui para o Rafael Silva, levantou na área, chega na perigosa do Criciúma, no desvio! Gol! A ação lá de pênalti, o Henrique estava no chão, o jogo segue, Léo tocou, vem uma bomba do Sornossa! Gol! Para o Criciúma, o toque para o meio, no travessão, voltou, Cavalieri, impressionante! Gol! Tremer de Juí, Valmir o achado com a gente, e vem Nico Lopes, ele parte de frente, criou-se a chance! Defesaça de Jean, volta, é rede! Gol! Jogos oficiais do ano, Maressandro tentou a jogada para o Nico Lopes, agora pintou a chance, ele já limpou o goleiro, é rede! Gol! Na frente do Danilo, Esquedinho se coçou tudo, mas vem o Daniel Barros, é rede! Gol! No início do vídeo eles conversam com o Antônio Carlos Zago, da Alessandro para o escanteio, chega o Internacional com o Paulão, Brenner é rede! Gol! E vem o Internacional com o Nico Lopes, aparece e traz aqui o alemão, Brenner é rede! Gol! Gol! Vivo exclusivo no Fox Sports, sete e meia da noite, Fabinho, que cruzamento, Carlos é rede! Gol! Bem ficou devendo futebol, então a nova composição aí, né, com o Ferraris e o D'Alessandro. Carlos, Carlos, que jogadaça é rede! Gol! No gol, Jean, parte para a bola, D'Alessandro, é rede, que golaço! Gol! De novo no Romero, devolveu o Marana, boa jogada, bateu o cruzado, ali o toque! Gol! Fagner rebate o Neguete, Michael na entrada da área, Gabriela riscou direto! Ainda dando impedimento o Bandeira. O Bandeira está dando impedimento, não. Lá vem o Jadson, cruzou no meio da grande área, Jô! A bola desviou, olha a sobra, Pedro Henrique, Jô! Gol! Nilton traz por dentro, rolou, Diogo Sodré, mais atrás, Ricardo, cabe o tiro, vem a batida, ouviu o desvio! Gol! A bola desviou, olha a sobra. Aplausos Na Arena Pantanal, em Cuiabá, você está vendo o jogo aí rolando, o time da casa saiu na frente, uma jogada rápida pelo meio, a bola chegou, e o jogador do Goiás, o Goiás empatou no segundo tempo, cobrança de escanteio do Thiago Luiz, o Aylan desviou, a bola ainda bateu, um jogador do Cuiabá Atenção, Patrick para a bola, bateu, é gol, toca a música, é gol do Vitória Gol! Renasce, o sentimento não pode parar, Nenê parou, bateu, toca a música, é gol do Bascão Gol! Patrick de cabeça, voltou lá pra dentro, bola pra trás, sobrou, o Nebre vai fazer, saiu, olha o toca na costa, toca a música, é gol do Vitória Também no chute de Gabriel Dias, pegando uma sobra, a bola desviou e Luiz Centinho foi buscar no cantinho O Asa fez 1x0 para o Paraná, depois na sequência o Leandro Kivel, foi pra cobrança pelo time do Asa, e aí bateu com muita categoria Cobrou e fez o gol, 2x1 Paraná, e a vez do Ayrton, Ayrton bateu e mandou na trave, no poste esquerdo do goleiro Agora a vez do Leandro, ele terminou batendo, meio campista, agora pelo Asa, e aí ele manda pra muito longe, Djalma chegou agora há pouco no Asa e terminou perdendo a chance E aí o Eduardo Bloch, que havia perdido durante o tempo normal Cícero, com a canhota, enfiou o Cueva, a condição é legal, dominou de costas, Cueva, deu pro Luiz, bateu GOOOOOOOL Destacando no São Paulo João Schmidt lança aqui, passe do João Luiz, 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 Luiz Araújo pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vem escanteio pro ABC, fechado na primeira trave GOOOOOOOL Bola do Cueva, é pro Thiago Mendes, olha o Prato na área, ela vem cruzada pro Prato GOOOOOOOL Eu observo o Bufarini, marcando, e a bola vem cruzada pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Lá no alto tem o Gilberto, dominou o Gilberto pra bater cruzado Deu o nome, pé esquerdo, voltou pro Cueva, de pico GOOOOOOOL Muito cuidado hein, Fabrício levantou pra área, a chance do Riccieli GOOOOOOOL E chega mais uma vez o time do Joinville e Bruno Batata GOOOOOOOL Tem esporte náutico, semifinal do pernambucano Riccieli pra Juninho, dominou legal, bateu pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL E esporte náutico, queria um árbitro pernambucano Leandro Pereira, olha a chance do esporte de fazer o GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL Golfiz Olha a sobra, Jefferson emendou Olha a chance, Pinheiro Caracara, jogou pra fora É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta Ainda o Wellington pôr a bola Marco Júlias, então bateu pro gol GOOOOOOOL O Pedro que você tá vendo aqui no centro na imagem Jean Carlos, de longe GOOOOOOOL Pode ser o gol da virada Com ele, com Léo Gamalho GOOOOOOOL Com o Fluminense, Marcos Calazans Se livra da marcação, pé esquerdo Bola longa, Marcelo Rangel ficou no meio do caminho Desvio GOOOOOOOL Sordouça reclama da posição do Ailon Marcos Calazans, pé esquerdo Olha o desvio GOOOOOOOL Pra chegar na cara do gol Ele e Marcelo Rangel Tem a chance e tentou o passe Olha a sobra GOOOOOOOL Aí a bola do Maicon Pro Cleiton, do Cleiton Pro Marana Cruzamento por baixo Olha o gol, Romero GOOOOOOOL Escanteio curto Aí o Nico Cruzou na área Dormado GOOOOOOOL Jogou lá dentro o Fagner Buscando o Jô Passou, ficou de graça Pro Maicon Mandar pro gol GOOOOOOOL Cruzamento do William Bola fechada Perigosa Caixa Voltou no rebote Nico Lopes GOOOOOOOL Nos pênaltis Partiu Brenner Pé direito na bola Pro gol Lomba no gol Parte Jadson Deu a parada Bateu de pé direito E bateu pro gol Movimenta lá Discretamente no gol Ele tomou uma distância enorme Mas foi parando Foi parando Foi parando Do Maicon Ele vem De pé esquerdo Bate Pega Marcelo Lomba Agora é só desse Parte direto Foi direto De pé direito O canhoto Jô Mandou o pé esquerdo Pro gol Mais um canhoto Aí na série Foi lá Mandou a bomba E mandou Partiu Marquinhos Gabriel É mais um canhoto Defende Acaba Partiu Ortiz O zagueiro Bateu de pé direito Cássio Atenção Partiu Fagner Bateu pro gol É um contra um Parte o Diego Deu a paradinha o Diego Bateu o Diego Gol Ficado da noite Pra Copa do Brasil Partiu Arana Pé esquerdo na bola Pra fora Guilherme Arana Manoel por ali Aí a chance O cruzamento Venenoso Gol Com o Thiago Neves Com o Thiago Neves Na cobrança Levantou Desviou Gol Gol De puxeta Vem a cobrança Vem a cobrança do Cazares Já tem autorização Movimentação na área Bola pelo alto Olha a bola Passando Gol Gol Boa barreira Vitor preocupado ali Embaixo do gol Biteco Partiu pra bola Bateu Gol Livre lá do outro lado A bola é pra ele Dominou Invadiu a área Limpou pra bater Procura no espaço Disparou Golaço Gol Dominou no peito Lançou lá pra área Olha a chegada No Paraná Olha o gol Gol E aí vem pro ataque O Paraná Renatinho Perdeu Guilherme Biteco Girou Disparou Pro gol Gol Pra cobrança Lá na ponta O Otero Levantou Bola fechada Gol Na lateral Desde a saída Do Marcos Rocha Olha o Cazares Boa bola Pro Fred Pintou o segundo Saiu O Léo A bola vai entrando Gol Inclusive Como disse a Sabrina E viveu o melhor Momento da carreira Olha os pontos Chute de longe Gol Gol Ritchelli Perdeu a bola Chegou pro Guilherme Dentro da área Limpou Bateu No canto É gol Gol São dois Do Botafogo Contra dois Do Esporte Vai chegar a cobertura Com o Rodrigo Guilherme Gol Só conseguiu fazer dois treinos Olha o Roger Olha o Roger Limpou bonito Pintou o gol Roger Gol A bola aérea Muito forte Fabrício nela Levantamento Durval Gol Lá vem Rafael Faz o toque no meio O Flamengo tenta Matheus Sávio Cruzamento Gabriel Bola na trave Um gesto ensaiado Bola pro Rafael Vaz Pra trás Chegou tirando Roger Cavallo O Marcelo O Gilberto Ficou com o Guerreiro Gol Everalda Vissosa Pra arrumar E ele na diagonal Olha a chance do empate Gol Recebeu Devolução Matheus Dominou do lado direito Trabalha Traz pra pela esquerda Levantou Gol Na trave Gol Na trave Gol Na trave Gol Gol Na entrada da grande área Ele domina São dois na marcação Um marca Outro faz a sobra Pede o Matheus Bateu Que golaço Bruno Gol Ricardo Oliveira Saiu da bola Vem o Hernandes Levantou na área Subiu pro gol Copete Gol Na boa Limpa E tome lançamento Vitor Bueno Cruzamento Olha o Bruno Henrique Gol Põe velocidade Agora o Roberto O Rodrigo Andrade Lindo Passe pelo meio Olha a finalização Lá dentro Gol Vitor Bueno Linda Finta Canetinha Linha de fundo Olha o cruzamento Pra trás Bruno Henrique Dominou Vai fazer Gol Gia Mota Saiu Saiu a cobrança Desviou Desviou Gol Vai escapando da marcação Cortez Olhou pra área Tentou Por baixo Barros bateu Gol Gol André Gol E o Luan chegou Mandou pro gol Toca a música É gol do Grêmio Gol Olha o Pedro Rocha aí, na cara do gol, condição legal, saiu, triplou o goleiro, toca a música, é gol do Grêmio! Autorizada a cobrança, Matheus Roseto, Matheus Roseto bateu no canto, pegou o Júlio César! Lancebol, bola pra dentro, Nicão arrumou e bateu! Gol! Fazendo aproximação, Aguiscou, bateu lá dentro! Gol! Essa bola na direita pro William, bom domínio, parte pra cima da marcação, deu uma gingada na frente do Cuesta, foi pro fundo, cruzou, olha a chassi! Gol! O Edmilson botou na frente, deu o drible, tocou boa bola, posição legal do D'Alessandro na cara do gol! André Denilson, do Alessandro de novo, foi pra frente o William, recebeu, se tocar no meio, a chance do Nico Lopes! Gol! O Ricardo tá segurando pra apitar, apitou agora, partiu o Jão, bateu, bola pra dentro da área, cabeçada do Borga! Gol! A marcação da equipe da Chapecoense, apudi, é quem dá ali o combate, o giro, tiro pro gol! Tá ligue de fundo, partiu o cruzamento, a chance, sobrou pra fazer! Afasta o goleiro Fábio! Reinaldo na trave! Elias, dá pro Robinho, agasalha no peito, cai por dentro, Cazares dominou, saiu na cara do gol! Gol! Mais uma vez, levanta o camisa 10 na primeira trave, a bola sobrou, o Bruno Silva tá viva, a carne! Gol! A marcação agora é do Luan, João Paulo chamou pra dançar com a direita, cruza Roger! Olha só o Bruno Silva, abriu, Gilson, dominou, invadiu, bateu! Gol! Rio de Janeiro na ilha do governador, Hever tentou a jogada, bora do Guerreiro, lindo toque pro Everton! Gol! Outro time, chegou o Lucas, conseguiu tocar, Guerreiro segue com ela, tocou atrás pro Cueger, pé direito pro gol! Gol! Tentou em profundidade, linda bola, Berrio dominou, bateu! Gol! Aqui o, bota na esquerda Bruno Henrique, parata na marcação, Orlando Berrio também, Bruno Henrique clareou, bateu bonito, golaço! Gol! Limpou bem a marcação do Yuri, Guerreiro passou pedindo, linda bola pra Guerreiro, bateu! Gol! 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 Combrança ali as canteio, vai Lucas Lima pra bola, e tome levantamento, toque de cabeça! Gol! Gol! Ricardo Oliveira pra trás, Bruno Henrique pra Copete, Vitor Ferraz! Gol! Aí tocou pro Cittadini, na esquerda Jean Mota, fez o levantamento, Copete! Gol! Pedro Rocha, escapou legal ali da marcação, entrega no Lucas Barrios, que chega arrematando pro gol! Gol! Passa do segundo, Pedro Rocha já invadiu a área, tocou o Lucas Barrios, devolução pra Pedro Rocha, Barrios! Gol! Jeromel e Kahneman estão na área, aí o Luan, na primeira trave! Gol! O Fernandinho, outra vez rasgando pelo meio da defesa, passe na frente pra Everton, dominou! Gol! Sobre o Marcelo Oliveira, arranca, vai pra cima do Kahneman, tentou levar na área, o cruzamento para o Pablo, lá na chancha, e o gol! Gol! Bola pro Michel, tem Pedro Rocha lá na lateral, dominou, invadiu a área, cortou a marcação, pintou o gol, bateu! Gol! Refugou, Luan, levantou, pôs na área, Pablo tocou pra trás, olha o toque do Bressan, bola sobrou! Gol! Seis da tarde, Grêmio e Santos, olha a bola esticada ali na frente pro Pedro Rocha, passou por o Everton, pitou mais um, bateu! Gol! Gol! O G2, partiu, calibrou, bateu! Gol! Alisson, bom lento agora do time do Cruzeiro, Alisson segura, faz a bola da Canhoto, bom lento, cruzamento na área! Gol! Gol! A passagem, a árbitro mandou seguir, sobe, boa, bola pra direita, pro Lucas, tá na área, rolou a bola por dentro! Robinho! Gol! Palmeiras, Thiago Neves, faz a bola pra esquerda, um bolão pro Alisson, tá na área, pé direito! Gol! Aí o Borja, tá de frente, faz o passe pro Dudu, pro Zé Roberto! A bola voltou pro Dudu, girou! Gol! Aquele jeito o Ezequiel, a bola ganhou altura, insistiu, toca na bola, um bolão, Dudu, do Dudu! Gol! Sobra-se a bola na área, Thiago Santos teve ali o desvio, o último toque foi do Diogo, a bola botou por dentro, chega a sobra, vem o chute! Gol! Tem cruzamento, Fábio tirando de soco, Keno, bateu pro gol, desviou! Gol! Bota na frente, toca na esquerda, Alisson, abriu pro cruzamento, tem cruzamento, toque de cabeça! Gol! A chance do Flamengo na cobrança de falta, Diego pra bola, pé direito, na trave! Olha o Lever, fez o giro, botou o Berril pra correr, vai na linha de fundo, tentou o drible do Vitor Luiz, que lance do Berril, Diego bateu! Gol! Na esquerda, Pedro Rocha, toca pro Luan na área de primeira, Fábio soltou, Lucas Paglius! Gol! Chocou por ali! Autorizado, pé esquerdo, levantou! Gol! Contra o Marcelo Groic, já pegou duas, Thiago Neves da bola, correu, bateu! Gol! E traz toda a carga de emoção, lá vem cruzamento, vem bola pra área, a chance é a bola, batida! O Flamengo olha o toque, olha o gol, olha o gol, olha o gol! A Rascaeta tocou de lado, a bomba batida pro gol, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Rua 38, Fábio 36, partiu o gol, a batida e o gol do Flamengo! Tá autorizada a cobrança, perna direita na bola, batida e o gol do Cruzeiro! Vem a cobrança do Diego, a batida, pegou! Gol, Fábio! Perna esquerda na bola, correu, bateu e o gol do Cruzeiro! Fábio no centro do gol, fleches ligados, partiu o trope e o gol do Flamengo! Toma a distância, parte pra bola, perna esquerda, batida! Gol!